Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem fala com vocês aqui é o Alexandre E pessoal, hoje vamos falar aqui a respeito do celular Cubot P60 Um celular que você consegue encontrar por uma faixa de preço realmente muito boa Na faixa dos 500 reais no AliExpress E vem sendo uma opção aí custo-benefício pra muita gente que procura celular barato Inclusive é um dos mais vendidos recentemente na hora que eu tô fazendo esse vídeo Então realmente é um celular muito pesquisado aí E hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês uma review e alguns detalhes a respeito do celular E é claro, eu gostaria de saber aí a sua opinião Se você tiver comprado, comente aí Porque é sempre legal quando vocês compartilham E mais pessoas conseguem ter uma ideia na prática de como que é o uso do dia-a-dia aí Pro pessoal que já comprou o celular, beleza? Então sem mais delongas, vamos lá para o que interessa Vamos começar então pela primeira parte que muita gente precisa saber Que é na parte do unboxing do celular O que que vem na caixa, pessoal E pra nossa felicidade aí, pra gente poder matar a saudade de quando os celulares vinham com uma caixa bem completa Esse daqui também não deixa a desejar Quando você fizer unboxing ele vem aí com uma capinha e com uma película pré-aplicada Inclusive ele vem com um carregador na caixa, pessoal Pois é, um tapa na cara das empresas aí que tiraram aí o carregador Alegando que era mais econômico pro meio ambiente Sendo que a pessoa ia ter que ir lá e comprar o carregador de novo Então de que adiantava ficar mandando sem Claro que isso é uma estratégia de marketing pra lucrar E com certeza já caiu por água abaixo As pessoas estão cobrando pelo carregador E nisso você tá bem servido se você comprar esse celular Você já tem o kit completo aí de acessórios E não para por aí não Vem com um foninho de ouvido também Pra você poder ter aquela experiência raiz aí De ter um celular que já vem completo, certo? Então tudo isso que você espera aí quando você comprar esse celular Agora falando pra vocês a respeito da construção Que é a primeira experiência que você vai ter depois do unboxing E esse celular aqui ele realmente é muito bonito Ele vem aí com uma textura meio que abstrata Na parte de trás do celular Ele tem um módulo de câmeras que vem com duas câmeras E é reforçado aí por uma borda que dá a impressão de ser alumínio, tá bom? Não é, mas foi uma escolha muito boa de materiais E realmente traz uma aparência bonita pra esse aparelho Uma coisa bem legal é que esse celular vem com USB tipo C Então ele já chega aí tendo um novo padrão aí De entrada que a gente costuma utilizar, tá bom? Adeus aquela entrada mais antiga Ele também aí vem com um sensor de impressão digital que é do lado Então você pega o celular e vai desbloquear Você aperta do lado E aí ele vai aí entrar no sistema apenas pela impressão digital É meio que algo obrigatório de se ter nos celulares Mas ainda tem alguns modelos custo-benefício que não tem Então por R$500 você leva um celular completo E com uma tecnologia mais nova aí Que acaba sendo o custo-benefício Claro que existe o risco de taxa Mas é aquela velha questão, pessoal Se você conseguir pagar o mínimo possível de taxa Se você não der azar Você vai ter um celular sensacional aí Pelos recursos que ele entrega E agora falando da tela pra vocês, pessoal Uma tela de 6,51 polegadas É o tamanho médio que a gente já tem hoje em dia no mercado É uma tela IPS LCD com resolução HD Plus E é legal ter o IPS LCD Tem muitos celulares dessa faixa de preço Que já vem com aquele LCD PLS Aquele tipo TFT Que são telas que distorcem a cor Dependendo do ângulo Então por ser IPS LCD Você vai ter aí um bom ângulo de visão E uma boa coloração independente do lado que você estiver assistindo Então se você virar o celular a tela assim Você ainda assim conseguirá ver bastante detalhes E uma fidelidade de cor muito boa O único detalhe é que a tela é 60 Hz Nessa faixa de preço tá excelente, tá? Poderia ter 90 Hz Poderia talvez ter 120 Hz Mas aí com certeza adicionaria um custo bem a mais no celular E por ser um custo-benefício Você encontra aí o padrão pra esse aparelho Vale lembrar que não tem necessidade de ter 90 Hz ou mais Porque o processador ele não consegue empurrar tudo isso nos games E já aproveitando pra falar em processador Ele conta aí com um Helio P35 da MediaTek Com a famosa PowerVR, a GPU Que é somente pra um celular de entrada Que faz aí uma pontuação média de 200 mil no AnTuTu É um processador de nível entrada Nível básico Então não espere uma performance muito boa Só um detalhe aí Esse processador, por ser um processador simples de entrada Ele ainda vai ter alguns engasgos e alguns travamentos, tá bom? Pessoal, nós temos aí uma câmera principal de 20 megapixels E um sensor auxiliar de 0,3 megapixels Então a gente tem aí uma resolução boa para fotos Você vai conseguir extrair um pouco mais de detalhes Com essa câmera de 20 megapixels Apenas não espere algo muito avançado Nem uma qualidade muito profissional A câmera frontal desse aparelho aí conta com 20 megapixels Que também é bem legal Por mais que megapixels não definem qualidade Ainda assim você vai conseguir extrair uma quantidade maior de detalhes Com essa câmera aí Então um conjunto de câmeras você vai estar bem servido também Em questão de vídeo pessoal, esse celular grava Full HD somente a 30 fps Então você não tem aí 60 fps, 4K, nem nada do tipo, tá bom? Só a resolução padrão aí para gravar vídeos do dia a dia Eventos e outras coisas Esse celular conta com uma bateria de 5.000 mAh O suficiente para o dia a dia E o padrão que a gente tem nos celulares hoje em dia Pessoal, esse celular suporta sim cartão de memória Você pode colocar um cartão de memória de até 256 GB Então se você por acaso precisar de mais que 128 GB Você vai estar bem servido aí colocando um cartão de memória Para poder instalar os seus aplicativos, passar arquivos, imagens e outras coisas pessoal E ainda falando de armazenamento, ele conta com 128 GB por padrão Então é uma memória muito boa aí Que vai suprir praticamente todo mundo aí que busca um celular dessa faixa de preço Outro ponto legal é que esse celular já vem com 6 GB de memória RAM Pois é pessoal, você tem 6 GB de memória RAM Para você poder utilizar aí nos aplicativos e praticamente para você poder jogar no seu celular com tranquilidade Tem muitos celulares nessa faixa de preço, principalmente aqui no Brasil Que você encontra aí com 2 GB, 3 GB de memória e não é o suficiente Agora 6 GB é o ideal para hoje em dia E você vai ter aí uma experiência um pouco melhor Por ter aí essa quantidade a mais de memória RAM Mas então pessoal, esse foi o Cubot P60 Um celular aí de uma marca que é pouco falada Mas que procura aí trazer aparelhos bem em custo-benefício E o legal da gente ter essas marcas alternativas aí Que geralmente você consegue importar por um preço bom É justamente o preço Essa é a parte mais legal Porque você consegue um celular completo Com recursos muito bons Com aí um custo-benefício excelente Por um preço relativamente barato né pessoal Você vai estar pagando aí na faixa de 500 reais Pelo celular que entrega muitos recursos Mais que a grande maioria dos aparelhos aqui no Brasil Mas então foi esse vídeo Esta foi a review Espero que vocês tenham gostado E eu gostaria de falar para vocês também Deixarem o feedback Caso você tenha esse aparelho Que nem eu comentei no começo do vídeo Porque isso ajuda muita gente a ter uma referência melhor De quem está utilizando na prática e no dia a dia Mas então foi esse vídeo Eu vou ficando por aqui pessoal Um abração E até o próximo vídeo Fui 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 Fui